Eu fiz no terceiro CD, se não for me engano, uma moda de viola que traz o título Novo Amor. Essa moda de viola eu criei ela porque nós temos visto hoje muitos tipos de música, até coisas que não deviam ser gravadas. Então eu uso para fazer música romântica, não música pornográfica, música que fortalece o seu pensamento, o seu sentimento com o seu parceiro ao lado. Então eu criei, que está no terceiro CD, me parece que é o terceiro, o segundo é o terceiro, que eu já me esqueci, mas a letra minha está gravada, que é um título Novo Amor. Vocês que é violeiro, que gosta de moda de viola, prestem atenção bem nessa letra que eu escrevi. Eu já não estou sozinho, eu já tenho um novo amor, peça pra me dar carinho e um beijo abraço a tu. Tenho lá do cor de rosa, pareço um botão de cor, e tenho um moreno de um mundo encantador. Tenho o cabelo caixando, olha amigo, irmã da dor. O homem pra ser feliz tem que ter o seu amor, não recorda dos passados pra não tirar seu rumor. Tem que ter muita saúde e fé em nós dois, irmão, a cabeça levantada em todo lugar de dor. Tem que ter um braço forte pra imitar o traidor.